Eu vou me referir ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Meu colega Miguel Rosseto já o fez. Sua proposta de uma comissão especial, eu acho fundamental. Nós não podemos correr o risco de voltar à normalidade. Não haverá mais aquela normalidade imaginada, sonhada, pelos que dizem que foi só uma chuvarada e agora voltamos ao normal. Não haverá, não é? Tudo indica que continuaremos tendo, de maneira mais frequente, grandes manifestações climáticas, seja de seca, estiagem, seja de chuvas exageradas, barreiras. Nós precisamos repensar todas as políticas públicas e nos dedicar profundamente à compreensão dos fenômenos e aonde precisamos alterar. E eu vim agora diretamente de uma manifestação em Viamão, em relativa ao Dia Mundial do Meio Ambiente, mas a chamada era não ao lixão. Viamão é talvez a reserva ambiental mais significativa que temos na região metropolitana da capital dos gaúchos. uma área extensa, extensa área de proteção ambiental, praias, parques, regiões dedicadas ou reservadas, reservas indígenas, reservas quilombolas, produção de arroz, assentamentos, produção de arroz no assentamento, filhos do CPE, arroz sem agrotóxico, um grande laboratório, um case de sucesso, porque a produção em larga escala, sem agrotóxico. E, infelizmente, o governo municipal de Viamão, há cinco anos, tenta autorizar aterros sanitários nas fazendas, fazendas cheias de poços artesianos, de nascentes, de rios, riachos, da nossa querida primeira capital dos gaúchos e gaúchas. Hoje, a manifestação de artistas, manifestação de produtores culturais, de agricultores, agricultoras, de interessados e interessadas no meio ambiente, preocupados e preocupadas com essa crise ambiental, diziam, não, aqui não. De novo, há uma tentativa de todo esse entulho das enchentes ser empilhado em Viamão. E Viamão já mostrou e pode mostrar, e acho que nos devemos dedicar a ele. Estamos fazendo isso também há quatro anos. Consultei o Aldo Menegar, que consultou o movimento Não O Lixão, que compôs esse movimento, Instituto Federal, todas as instituições lá. Estamos num processo, estão num processo, de constituição do Atlas Ambiental de Viamão, desvelando a potência econômica ambiental daquela cidade. econômica. Lá nós temos a produção de azeite de alto nível, a produção de cogumelos, nós temos a produção de legumes, frutas e verduras, inclusive nas quartas-feiras, quando tinha feira aqui, acho que hoje não temos. Vários produtores viamonenses vendem aqui produtos sem agrotóxico aqui na nossa Assembleia. Portanto, ela é fornecedora da alimentação para a capital. Então, Viamão pode mostrar turismo, turismo inclusive cultural, porque lá está a igreja, Nossa Senhora da Conceição é uma igreja do período colonial. Então, nós temos uma vocação maravilhosa em Viamão, e é possível mostrar que desenvolvimento econômico pode não estar ligado a comer a terra, a exaurir a terra, a impactar a terra com empreendimentos tipo lixão. Então, quero aqui parabenizar a mobilização, são cinco anos de resistência ao lixão em Viamão. Cinco anos. E espero que nessa eleição essa seja uma pauta muito forte, que a cidade compreenda o quanto ela foi estratégica protegendo o seu meio ambiente, estratégica pensando uma Viamão vinculada aos novos tempos, quiçá rumo, quiçá bússola para as novas políticas públicas que temos que construir, a nova visão urbana, novo olhar sobre a terra que temos que construir para responder à crise climática em que estamos. Então, Dia Mundial do Meio Ambiente não é para nós só um dia, ele se reveste de um significado extraordinário. Hoje tem ato lá em Canoas, às 16 horas. É com dor, é com perdas, é com mortes, é com abalo nas famílias, nos negócios, que a gente vive mais esta crise, mais esta forte manifestação da natureza, que ela nos ensine, que ela não nos deixe repetir e que não esqueçamos para mudar.